Fala galera, as carretas na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de X-Infinity galera E isso mesmo, tá aqui, tô pra mostrar o meu novo time, a nova formação galera E essa formação tá um pouco mais aprimorada para o PVP O meu primeiro time lá, ele tava muito formado assim pra parte de PVE né Assim no modo aventura Esse time aqui eu comprei há pouco tempo galera É um time que eu já vinha idealizando há bastante tempo, já queria comprar Não consegui comprar infelizmente assim perfeitamente o que eu gostaria galera Porque senão ia ficar muito caro, mas muito caro mesmo Mas eu comprei bem próximo do que era o meu ideal para time Beleza, vou tá mostrando aqui meus X pra vocês Esses X aqui galera, conseguem conterar aí a formação meta tranquilamente Que é, no caso aí, planta, besta e pássaro Ou planta, água e água Enfim, vou tá mostrando pra vocês aqui Mas antes, vou pedir você deixar o like, não esquece Seu like é muito importante pra ajudar o meu canal a crescer Se você não é inscrito, se inscreva no canal E ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade Que eu vou tá trazendo muita dica boa pra vocês aqui nesse vídeo Beleza galera? Vamos lá, falando um pouquinho sobre X Deu uma caída galera, eu sei O X Infinity, ele deu uma descida um pouquinho Inclinou um pouco para baixo Na verdade, o próprio mercado de criptomoedas essa semana Foi bem reduzido, tudo caiu O Ethereum, enfim O Bitcoin, tudo desceu O valor, então meio que as outras moedas acompanharam esse valor E o SLP também não ficou pra trás despencando Então galera, sim Atualmente tá difícil a gente recuperar sim em pouco tempo Deve demorar pelo menos aí uns 12 meses Dependendo, é claro, da sua formação Se for uma formação, tipo assim Uma formação muito barata Aí você recupera mais rápido E ao mesmo tempo, se for um time muito bom Você também pode ser que você recupere rápido Se você for bem na arena Só que galera, não basta ter um time bom Tem que aprender a jogar Eu idealizei esse time aqui, beleza? Porém galera, mesmo assim Eu ainda encontro um pouco de dificuldade De encaixar o time nas batalhas Mas já tô começando a me acostumar a jogar com esse time aqui Que eu achei muito interessante Eu vou mostrar o que tem de bom nesses meus Xs Vamos lá Primeiramente aqui, ó Temos esse X aqui, galera Que é um inseto Esse X aqui é bem interessante Porque, vamos lá Ele não é um inseto completo É totalmente aqui, né Há seis partes No caso aqui de inseto Eu tenho uma parte de planta Que é a Carrot Hammer Essa aqui foi uma carta estratégica Eu poderia pegar uma outra carta Que ela daria stun em pássaro e água quando atacado Mas eu preferi a Carrot Hammer Porque ela é muito boa Eu já utilizava ela na minha besta No outro time E me dava um bom resultado Quando apanhava eu ganhava energia Enfim, muito top Vou tá mostrando aqui, ó Aqui é o meu inseto, né Ele tá level 9 ainda, galera Mas essa aqui na arena não faz diferença Ele tem aqui 43 de vida 31 de velocidade 35 de skill E 55 de morale Ou seja, o foco dele aqui, galera É bastante crítico E também vida Então, ele meio que se tornou aí Um personagem Não vou dizer que um off-tank Porque ele não é completamente tank Só que ele é muito estratégico Galera, é muito estratégico Um personagem muito estratégico mesmo Vou mostrar aqui as cartas pra vocês Temos essa aqui, ó Stick Go, galera Tem 40 de ataque 60 de defesa Ela dá stun Pra quem não sabe que a stun é o alvo Ele não pode realizar o próximo ataque Quando ele tá com stun Ou aquele ataque, né Se já tiver com stun Então, a carta É uma carta muito boa, galera Pra quem precisa aí, no caso Se defender De combos É isso mesmo Aqueles combos Que o cara chega com 4 cartas Vou matar você Não, galera Com essa carta aqui Ele não vai conseguir te matar Com 3 combos Claro, se o HP tiver cheio, né Se não tiver pouco HP Não conta Outra carta muito boa É a Tunt Glance, galera Essa aqui, ó Tem 80 de ataque 50 de defesa E ela descarta Aleatoriamente Uma carta da mão Do seu oponente Isso aí, galera Às vezes Faz uma diferença muito grande O cara tá esperando Chegar uma carta Quando chega finalmente Aquela carta E ele pula aquele turno Pro próximo turno Ele vem com aquela sequência Perfeita Enfim Ele não consegue Fazer a sequência perfeita Porque você acaba Descartando Uma daquelas cartas Que era importantíssimo Pra fechar Vou tá mostrando isso Na prática pra vocês Beleza? Na arena lá Aqui, no caso A Sunderclaw É uma outra Carta de custo 0 Com apenas 20 de ataque Não tem defesa Mas, porém É uma carta de custo 0 E ela descarta Aleatoriamente, né Uma carta da mão Do inimigo Também muito boa Então tem aqui Bastante Descarte De carta É muita coisa mesmo Então Eu descarto muita carta E se ele vem me bater Eu tenho a Stick Go Pra tentar quebrar Esse combo E também Eu escolhi aqui Em especial A parte de planta É pra aumentar A vida dele também Do meu ex Porém Por causa dessa geração De energia Eu gostaria, né De ter colocado aqui A Tales Lapt Que seria uma carta De água, né No caso aí Pra poder combar E fazer um de energia Pra poder ganhar um de energia E ainda dar 30 de dano Porém, galera O que que acontece É Ia ficar muito caro Esse aqui Eu acho que foi 200 e poucos dólares Eu ia ter que pagar Quase 500 dólares No próximo Não dava Não combava Então Eu pensei aqui Na Carrot Hammer Que é uma carta Bem interessante De planta Que vai dar mais vida E automaticamente Vai me fazer também Quando apanhar Eu ter essa recuperação Aí De energia Ou seja Recuperação não Esse ganho de energia Então imagina Eu combo aqui, galera Essa Carrot Hammer É como Stick Go Então eu tenho aqui 100 de energia O que é facilmente Quebrado, né Não é nada assim Absurdo Se eu botasse Uma carta aqui, né No caso, muito defensiva Ficaria difícil combar Com a Carrot Hammer Porque o escudo Não ia ser destruído E ia acabar perdendo A oportunidade De gerar uma de energia Mas aqui não, galera Ele pode atacar Com duas cartas Muito fortes Se eu botasse Stick Go Com a Carrot Hammer Eu ganho um de energia E só apanho uma vez, cara Então é um combo Bem bacana, cara Eu gostei muito Desse combo aqui Eu já consegui levar Praticamente um time Inteiro, galera Somente com Esse meu Axe Inseto É porque eu não tenho Vídeo salvo aqui Foi nos primeiros dias Assim que eu comecei a jogar Eu levei Os dois Axes Do meio E da parte de trás, né E o Axe da frente Estava com No caso O Last Stand Então não vai dizer Que eu levei os três Mas o da frente Estava com o Last Stand E eu levei a besta E levei o pássaro Somente com esse Inseto aqui Porque depois Eu começo a combar, galera Fica muito chato Eu combo aqui A Carrot Hammer Com a Stick Go E esse descarte De cartas Fica muito enjoado Fica muito enjoado mesmo Toda hora eu ganho energia Ele não consegue completar O combo de ataque E ao mesmo tempo Aqui eu descarto as cartas E ele não consegue formar Outros combos aí Muito top Próximo aqui, galera Vamos voltar pra cá É a minha planta, cara Essa planta aqui É muito chata, cara Galera Sempre que for pesquisar Uma planta Tenta pegar com o máximo De vidas Caio, qual o máximo De vida? Health aqui, ó Vida 61 Pra alcançar isso Você vai precisar Pelo menos Cinco partes De planta, galera Menos do que isso Você não consegue Então você tem que ter Cinco partes De planta E No caso aqui, né Você pode ver O meu é completo Ele é totalmente puro Completamente aqui Parte de planta E galera Eu tenho aqui Cartas interessantes Também, cara Pra me ajudar bastante Eu tenho aqui, ó Essa carta October Treat Que ela pega uma carta Se o escudo Dexiax não quebrar Mas tem um detalhe aqui Se não bater também Você não pega a carta É se o escudo Não quebrar Ou seja O personagem tem que Atacar você E se ele não Conseguir quebrar Aí sim você ganha a carta Beleza? Muito interessante Cento e dez Uma das cartas Mais defensivas do jogo Muito top Super recomendo Aqui a Vestipal Bite Galera, tem aqui, ó Roubo de energia Do seu oponente Quando combado Contra a carta Vocês vão ver Eu utilizando essa carta É muito chata É uma outra carta Que quebra completamente Aí os combos Porque Às vezes o cara Pula um round Geralmente o primeiro, né Pra tentar aí No segundo round Ter, sei lá Cinco de energia Porque a gente começa com três Você vai lá e rouba Um de energia dele Ele já vai dar Aquela quebrada Porque às vezes Nem sempre ele tem As quatro cartas Da mesma Do mesmo personagem E quando não tem Você ainda pode Acabar descartando Se vier aqui, ó A Sander Clown Acabar vindo junto Com essa Você pode descartar Uma carta E ao mesmo tempo Também roubar Um de energia Então Muito top Muita gente usa Essa carta aqui Galera Muita gente mesmo É uma carta Que inibe A pessoa De querer ficar Juntando energia Isso aí Inibe bastante Quando você vê O seu adversário Com essa carta Será que eu junto Energia Será que eu não junto Se eu juntar Ele vai acabar roubando Então Além de eu não atacar Ainda perco energia Então tem que pensar bastante Eu também coloquei aqui nele Galera Coloquei não Eu procurei nele Nesse X A Healing Aroma Que é uma carta Que dá defesa 40 de defesa Porém Ela recupera 120 de HP Ajuda bastante também E aqui tem O Carrot's Hammer Também Que já falei com vocês Quando o meu escudo É destruído Eu ganho um de energia E eu combo muito bem Essas cartas aqui Galera Se eu pegar as 4 cartas E jogar Não tem como Tipo assim Fico muito forte Fico muito forte mesmo E dá aqui Ó 80 110 Dá 200 e paulada Galera 200 e pouco aí De escudo Fora o HP dele Que é muito alto E eu ainda tenho chance De pegar uma carta Ganhar 2 de energia Até Eu combo de vez em quando A Vegetable Byte Com a Carrot's Hammer Eu tenho 70 de escudo Tenho 100 de ataque E automaticamente Eu posso roubar um de energia E ainda ganhar um de energia Se ele destruir o meu escudo Então é bastante interessante também Um X Ter essas partes aqui De geração de energia Então eu tenho Geração de energia aqui E geração de energia aqui também Aqui eu tenho descarte de cartas E aqui eu já tenho Para pegar uma carta Então não adianta você ter muita energia Também não ter carta Aqui eu pego uma carta a mais Fora a recuperação de HP Agora galera Vamos para o meu peixe Que é um peixe totalmente estratégico Galera Eu vejo muita gente aí pagando caríssimo Pagando caríssimo mesmo galera Num personagem que tem anemone Para quem não sabe Tem um combo de anemone Que você recupera 100 Recupera 50 Por cada parte Então se você combate duas cartas Você pega aí 200 de HP de volta É bastante coisa? É bastante coisa Mas só com essa carta aqui De 80 Às vezes eu pego aí 100 e pouco De HP de volta Galera Entendeu? Por quê? Essa carta aqui Boca Essa Shallow Vai recuperar o HP do Siaxe Baseado no dano Que ele dá Beleza? Então quanto maior for o dano Que esse Siaxe der Maior vai ser a recuperação de HP Então eu já matei aí A parte de recuperação de HP Da minha planta E me liberou espaço Para fazer o combo de velocidade Galera O combo de velocidade Que é formado pela Sweetscape Com a Upstream Swim Que é aqui essa parte Aqui de 110 de ataque Com 20 A outra lá no caso É 110 com 30 De defesa Ambas são aí Utilizadas para aumentar No caso A velocidade Por que que isso é importante Galera Às vezes no finalzinho da partida Quando o adversário Acha que ele vai ser O primeiro a atacar Você acaba ganhando Stack de velocidade E ele ataca depois E você ganha o jogo Por causa disso Já cansei De ganhar jogo Por causa disso Galera Faz muita diferença Esse combo de velocidade aqui E tem essa aqui também A End Target Last Stand Ele simplesmente finaliza o alvo Se estiver em Last Stand Não importa a quantidade Que tenha Às vezes tem personagem Que tem aí Sei lá 4, 5 De Last Stand Isso aqui Ele simplesmente encerra Acaba ali mesmo A Last Stand do personagem Muito top Muito top mesmo E esse combo de velocidade aqui Essa Sweetscape Que é a primeira aqui de cima Ele aplica velocidade mais Para os Axes Quando atacado Por 2 rounds Então Se você for atacado Galera Você vai ganhar velocidade Atacou No caso Tomou o ataque Velocidade Mais velocidade O tempo todo É muita coisa E aqui Essa Upstream Swim Aplica Speed Mais para o Axe Por 2 rounds Quando combado Com outra quarta Aquática Então se você comprar Uma carta com a outra Você ganha velocidade Só por ter combado A carta E também Você vai ter Se apanhar Então ele fica muito Mas muito roubado Nessa parte de velocidade Ganha de pássaro Fácil 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 Ele passa aí A prioridade De ataque do pássaro Vamos dar uma olhada aqui Nos replays Aqui né galera Eu perdi para esse daqui Esse aqui eu dei mole Para caramba Nessa partida aqui Dei bastante mole Mas é o que eu estou falando Estou aprendendo ainda A jogar com esse time Por mais que você Realize o time perfeito Por mais que você Caraca Esse é o time perfeito Você vai ter que treinar Com o seu time Não adianta Para ver qual o melhor momento Que você vai recuar Qual o melhor momento De se atacar E realmente matar o personagem Será que vale a pena Sacrificar o seu tanque A sua planta Que está lá na frente Será que não vale Então tudo isso Faz uma grande diferença Aqui galera Como você pode ver Eu enfrentei Há 5 horas né Para vocês devem aparecer Até mais tempo Porque é o horário Que eu estou gravando Mas aqui eu enfrentei Uma planta E duas águas Bem forte Enfrentei aqui também Uma planta Uma besta E uma água Um peixe né Aqui também Enfrentei A mesma coisa né Aqui embaixo Eu enfrentei Esse réptil Que me quebrou E esse réptil Que foi chato Para caramba Para enfrentar Tem outras batalhas Aqui Só que Aqui ó Aqui também Uma planta E duas águas Aqui eu perdi Perdi Eu estou aprendendo ainda A jogar isso aqui Então acabei perdendo Não tem jeito Aqui eu ganhei né Que é da formação Mais utilizada aí Pela galera Rapaz Para a galera Abaixo de mil aí Que tem time Legal Acho que a maioria Usa isso aqui Usa essa pássaro Besta E planta Vou mostrar uma batalha Para vocês Para vocês verem Como é que funciona E isso aqui É o time meta né galera Não adianta Esse aqui é o time meta Que está todo mundo Utilizando Olha Ele pega aqui galera Ele faz geração de energia Você vê que ele tem Ó Dois de energia Três de energia A gente começa com três Ele gastou aí né Essas duas cartas E ganhou muita energia Ele ficou com seis de energia Muita coisa Beleza Ataquei Ele não atacou Tá vendo Descartei a carta Olha como é que descarta a carta Ó Descartei a dark swap dele Já não pode atacar minha backline Tá vendo Tá cheio de energia Mas não veio as cartas Que ele precisava Aqui ele vai destruir Meu tanque né Aquele que ele vai matar Matou meu tanque Mas eu matei o dele também Show de bola Ele não combou essa carta Então essa carta Meio que foi um desperdício E aqui eu fiz o combo galera Que eu falei com vocês Espera aí De dar uma pausa aqui Esse combo aqui galera Stick Go Com A Carrot Hammer Tá vendo Bem interessante Claro que aqui ele não atacou Se ele tivesse atacado Daria pra mostrar melhor Deixa eu ver aqui Novamente ó Fiz o combo Só que dessa vez eu botei A Carrot Hammer Com o Stick Go E botei essa Sand Claw Que é pra retirar Galera Retirar a carta Olha só que interessante Ele atacou ó Tá vendo Ganhei um de energia Porque ele atacou Então já ganhei um de energia E quando ele ataca de novo galera Ele não vai conseguir acertar Porque ele entra em stun Tá vendo Aqui no caso É que já foi um pouco mais complicado Eu não esperava que ele fosse fazer Essa jogada aqui Mas Ele deu bastante crítico Tá vendo Ganhou energia Destruiu minha energia Essa jogada aqui dele Foi perfeita Perfeita mesmo Porém 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 Agora ele não jogou E olha o que aconteceu Lembra que o pássaro dele Atacava primeiro Olha o que aconteceu Eu passei a atacar primeiro Galera Aí a situação Inverteu um pouquinho Mudou né Ele aqui Em vez de pegar e atacar Ele aqui Ele segurou Não sei porque galera Ele segurou aqui Tá vendo Novamente aumentei minha velocidade Agora já era Eu não sei porque Que ele segurou E deixou pra fazer depois Era pra ele ter atacado Naquele momento Eu acho que ele esperou Passar Aí no caso A minha velocidade né E tentar Alguma coisa Só que Não deu certo Não deu certo Porque eu continuei Gerando mais velocidade Deixa eu mostrar Essa daqui também Essa parte daqui É bem interessante Deixa eu ver aqui Que tem Duas águas Essa é bem legal também Aqui as cartas Que a gente começa Eu comecei Por que que eu fiz isso galera Eu comecei já atacando Por que que eu não juntei energia Por causa que ele tem Aqui é vegetable bite Então a chance dele Querer roubar A minha energia É muito alta E aqui ó A água dele Tem anemone Tem o aplica ataque mais Aplica ataque mais E tem uma de speed também E aqui tem o Slap Que gera energia Não pode entrar na stand Prioriza o alvo com É O alvo parado né O alvo que não tá Fazendo nenhuma ação E aplica ataque mais É o perfeito O time tá muito top Esse time dele tá muito top Mas porque eu ganhei Vocês vão ver Vamos lá Vem comigo Eu começo já atacando galera Tirando bastante A vida dele né Não tiro muito Porque é planta E não tenho vantagem Sobre planta Aí começa a brincadeira Eu já Cadê Ele já começa aqui Com essa carta Bastante defensiva Ele guardou Doas de energia Tá vendo Me atacou E healou Beleza O que ajudou ele Foi só o heal Porque a carta De character hammer dele Não destruiu meu escudo E eu também não vou Destruir o escudo dele Porém eu roubei Um de energia Então no final Ficamos com a energia Igual 3-3 Aqui ó Aí eu fui lá Tentei matar A planta dele Ele não agiu agora Nesse round Ele preferiu Parar E esperar E juntar Talvez mais energia Pra vir Realmente massacrando Logo tudo Só que esse foi o erro dele Né galera Ele deu mole aí Porque aí A planta dele Foi pro espaço Tá vendo Aí ele perdeu a planta Acabou Quando ele perdeu a planta Eu sabia que Ele ia ter um grande problema Aí o que eu fiz Deixei ele atacar Com tudo Aí ele veio com tudo Pra me atacar Tá vendo Tá vendo aqui ó Eu pensava que Pô ele vai atacar aqui Só que ele botou essa carta Galera De priorizar aqui ó O alvo No caso Sem ação Aí ele foi lá No meu No meu inseto Tá vendo É uma carta bem interessante Galera É uma carta muito boa Foi lá no meu inseto Praticamente matou O meu inseto E aqui eu ganho de energia Porque ele destruiu No caso O meu Carrot's Hammer Beleza Aqui não me sobrou mais Eu não tenho mais como Fazer o combo Do inseto Então Eu comecei a pegar A energia dele Botei aqui pra ir lá Eu comecei atacando Ah ele veio gerando energia Gerou 1 de energia Gerou 2 de energia Já tava com 3 Era muita coisa Ah eu fui lá E consegui roubar 1 de energia dele E ainda relay O meu ex Então a diferença de energia Era apenas 1 Aqui no caso A planta dele A água dele Passou a ser mais rápido Que a minha E ele botou a priorizar O alvo Novamente Que tava sem ação Beleza Atacou Nesse caso A gente não tô Porque os dois alvos Tavam com a ação Aí no caso aqui Eu bati E agora gerei velocidade Pronto Voltei a ser o ex Mais rápido em campo 1, 2 Ah ele botou também Tá vendo Porque ele também Tem essa carta aqui Que é Upstream Swing Mas mesmo assim Eu continuei sendo mais rápido O que que eu fiz Eu não queria perder A minha A minha planta Galera Porque eu tinha que juntar energia Sem energia Eu sabia que não consegui derrotar ele Então Eu botei uma carta bem defensiva E botei uma carta de roubo de energia Porque eu achava que ele ia ter mais energia Só que galera Ele não tem mais energia O que acontece Ele é muito forte Só que ele não tem até slap Então ele não gera Mais energia É o que tem aqui Eu confirmei Quando eu botei essa carta Que ele não tinha mais energia Eu falei Se ele não tem energia agora Ele só vai ter duas No próximo round Então eu sabia que Todos os ataques dele Viriam aí De duas em duas No caso seria duas cartas Atacando Sempre Sempre Porque ele não tem galera No caso Como gerar energia Eu fui Aproveitei E botei saber que ele ia atacar E botei duas Carrot Hammer Me gerou duas de energia E ele ficou sem nada E ainda ataquei Fora isso Beleza Ele estava mais rápido Do que eu Aí aqui ele tentou Ele tentou pegar E guardar Atacou com essas duas Botou um pouco mais Defensivo E tentou Pegar velocidade E no próximo round Ele vinha aí Me destruindo Está vendo Só que aí galera Ele não contava Com tanto dano Está vendo Ele não jogou errado Mas Ele não contava Com tanto dano Eu nem precisei Passar A ser o mais rápido Eu simplesmente Fui lá E destruí A água dele Porque Ficou complicado Para ele Ele não tinha como Ele fazer ali Só tinha duas energias Ele não tinha como Gerar energia E eu aproveitei Meu Carrot Hammer Da minha planta Que estava quase morrendo Praticamente E botei logo duas Para encher de energia Para atacar quatro vezes Deixa eu ver Essa da batalha Aqui A batalha também Foi legal Estou só mostrando As batalhas Para vocês aqui Mostrando o desenvolvimento No caso aqui Do time Vamos lá Aqui galera Ele botou Ele botou Foi inteligente Para caramba Ele botou Aqui Já começou Deu sorte Já começou Pegando A Ronin E pegou Aqui a carta De crítico E essa outra Carta aqui também Beleza Bastante dano Com certeza Só que eu Relay galera E roubei A energia Que ele tinha guardado E eu deixei de usar Um de energia Então no final Eu fiquei com quatro Ele ficou com Cadê Quatro não Pera aí Fiquei com seis E ele ficou com quatro Aí eu botei aqui Já como de velocidade Porque eu queria pegar A dianteira Botei logo como de velocidade E queria matar logo esse tanque Então Taquei pra caramba Beleza Olha as cartas Da mão dele sumindo Já quebrei O combo Da água dele Quebrei o combo Da água Ele tava esperando lá Algumas cartas Já quebrei ali Vamos ver Vai Um Dois Três Aqui eu dei sorte Porque ele não matou Então eu tive a possibilidade De parar aí E esperar Aí quando ele atacou Matou o outro Beleza Aí lá vai o combo De novo galera Ele atacou Tomou o stun Errou o outro E ficou com mais dois ataques Ou seja Ele não conseguiu concluir Se ele tivesse atacado Com a outra Talvez ele concluísse Aí eu ganhei um de energia Tei o stun nele E tirei mais uma carta Descartei mais uma carta Da mão dele Aqui ele preferiu não atacar Eu vou economizar energia Beleza Cheio de carta Veio todo Só que eu só botei Uma carta Eu só botei O carrot hand Porque eu sabia Que ele ia destruir E eu precisava aí No caso Acumular energia Então ficou quatro Quatro aqui Só que a diferença É que eu tinha Bastante escudo Essa carta dele aqui Está vendo Gerou um escudo Mas eu consegui Mais escudo aí E consegui resistir bastante Olha a minha velocidade Cinco vezes Aí a minha velocidade Galera Cinco vezes Quando bate cinco vezes A minha velocidade Cada um é 20% a mais Então praticamente Eu dobrei minha velocidade Aqui ó Eu ataquei primeiro Por quê? Minha velocidade Mais cinco É isso que ele não esperava Embora aqui em cima Esteja aparecendo diferente Galera Vocês viram Que era mais cinco Eu estava com cinco Para cima Então Minha velocidade Estava maior do que a dele Embora eu não tenha modificado A ordem lá Então galera Basicamente O meu time funciona assim Ele pega Eu tenho um tanque Muito forte Um tanque para roubar A energia Também gera energia Quando apanho E também faço draw de carta Das habilidades dele aqui E recupera HP Ele aqui É uma água Um peixe aí Já focado em completamente Velocidade e recuperação de HP Então tem muita velocidade Muita velocidade mesmo Dificilmente aí eu não fico No mais veloz da partida Quando eu não estou no mais veloz Jogo essa carta aqui Com certeza eu chego lá Muito top E também aqui Um personagem totalmente estratégico Assim set Com descarte de carta Quando eu boto a Stick Goal E a Carrot Hammer É muito chato É muito chato Já falei Eu levei quase um time inteiro Só com esse personagem Fazendo esse combo Galera Eu botava essas quatro cartas De uma vez Carrot Hammer Stick Goal Botava também a Third Glance E a Sunder Clown Fica muito top Fica muito top mesmo Bem interessante Mas é isso aí galera É só para mostrar para vocês O meu time aqui É um time que dá para conterar Facilmente uma formação meta Porque ele tem Roubo de energia Ele tem também Descarte de carta São duas coisas aí Que são importantíssimas Se você quer Quebrar qualquer combo Galera Porque o jogo É baseado em carta E energia Se o adversário Tem muita energia Mas não tem carta Não adianta Ou se tem muita carta Tem pouca energia Também não adianta Então imagina se o cara Não tem nenhum dos dois Beleza Essa foi a intenção Na hora de montar o time Eu sei que não ficou perfeito Como eu gostaria Eu queria fazer Algumas modificações Porém Foi o que teve Para fazer aí A princípio Mas quem sabe No futuro A gente consiga Um outro personagem Mais interessante Para poder fazer combo aí Beleza E é isso aí galera Se você gostou Se você curtiu Não esquece De deixar o like Se deixar o like É muito importante Para ajudar o meu canal A crescer Beleza Se inscreva no canal aí E ativa todas as notificações Galera Muito importante aí Eu vou estar sempre tentando Trazer cada vez mais Vídeos para vocês De outros jogos também Baseados na tecnologia NFT E é isso aí Até o próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí